Ela só quer meu dinheiro, ela só quer me usar Adora Las Vegas e anda de nave no vento do teto solar Quer diamante no dedo, pera lá no seu colar Mas tudo é uma troca profissional, a gente tem que pagar Se ligar no corpo dela, ela é pura adrenalina É um tigre gastando no shopping, mas alta de academia Tudo cheio do mar, a mulherada toda pira Acompanho de esporte fino, pois sei que ela gosta da gente no brilho Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que vem gostosa, sente e faz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que tira a roupa e satisfaz Me satisfaz Aí, sem reclamar, neguinho Sem reclamar Sem reclamar Salto 15, biquíni, passando na sala Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tá ligado, essa é a regra pela circular Na adega sempre tem bom vinho Na cozinha só sai prato fino Nosso filme sempre tem bandido Pula no colo que tem Hacker e vício Nossa fumaça não falta Depois da trepada ela sopra Assume o volante e a 170 me leva pra dar uma volta Se ligar no corpo dela, ela é pura adrenalina É um tigre gastando no shopping, mas rata de academia Quando eu chego com ela, uma mulherada toda pirada Acompanho de esporte fino, pois sei que ela gosta da gente no brilho Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que tira a roupa e satisfaz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que vem gostosa, sempre faz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que tira a roupa e satisfaz Sem reclamar, neguinho Sem reclamar, neguinho Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que vem gostosa, sempre faz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que tira a roupa e satisfaz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que vem gostosa, sempre faz Eu pago de boa, eu boto essa leoa Que tira a roupa e satisfaz Sem reclamar, neguinho Sem reclamar, neguinho Sem reclamar, neguinho Eu pago de boa, eu boto essa leoa A CIDADE NO BRASIL